Uma família Uma família tenho sim Eles são tão bons pra mim Quero viver com eles Para a eternidade assim As famílias poderão ser eternas O pano do Senhor Para com eles viver Para sempre eu merecer O Senhor mostrou-me o que fazer 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 Com amor Não há dor Não há pensar Com amor O Senhor mostrou-me o que fazer O Senhor mostrou-me o que fazer O Senhor mostrou-me o que fazer